Na arena em São Lourenço do Oeste, confronto para fechar a 15ª rodada da Liga Nacional, o São Lourenço recebeu o Moarama, domínio dos catarinenses no começo do jogo. Os visitantes tentavam os contra-ataques, mas neste ataque do São Lourenço, time ganhou escanteio. E na cobrança, a bola para Renatinho que chutou. Dentro da área, Vitinho atrapalhou o goleiro Melão e a bola foi para o gol. 1 a 0 São Lourenço e gol confirmado para Renatinho. Mas logo depois, contra-ataque do Moarama, bola na direita para Ferro que avançou e empatou a partida 1 a 1. O jogo seguiu com muitos lances, porém os goleiros começaram a aparecer. Foi a mesma pegada no segundo tempo. Ataque, mas boas defesas do goleiro Serjão do São Lourenço e do goleiro Melão do Moarama. O jogo terminou em 1 a 1. O Moarama ocupa a 17ª posição na tabela com 18 pontos. E o São Lourenço divide o 21º lugar com o Blumenau, os dois com 10 pontos na tabela.